Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é do Passeando em São Paulo. Hoje pela manhã, cedinho, eu fui aí, desembarquei na estação de trem Santamaro para a sinta embarcando em outro metrô, de rumo a chácara Clavin. A estação Santamaro estava bastante lotada, pois era muito cedo da manhã, aproximadamente umas seis e pouco da manhã. Eu estive que aí, fazer um serviço por essa região e aproveitei para estar gravando este vídeo para mostrar a vocês aqui do canal, aí embarcar no trem que ele vem do Capão Redondo, de rumo a chácara Clavin. Subi aí a escada rolante e passei aí nessa estação, que ela também está em reforma aí, do lado. Eles estão melhorando essa estação aí, Santamaro, para assim atender melhor a população das cidades de São Paulo. Estava muito lotado aí, vocês podem ver, bastante gente para embarcar no metrô. E aí eu estou lá na chácara Clavin, porque eu estive aqui aí, fazer um serviço nesta região, assim eu aproveitei para estar aí, gravando estas imagens aí, desta avenida tão linda, E aí eu estou lá na chácara, os prédios aí. A cidade de São Paulo é muito grande. É impossível a pessoa dizer que conheça toda São Paulo. É muito grande. É um país dentro de uma cidade. E aí eu vou descer próxima estação, para pegar a séria. E assim, eu estarei desembarcando na séria. A cidade de São Paulo é muito grande. descerado pelo horário. Aí é a estação da Sé, a famosa estação. Essa estação, ela é muito bonita, né? Estava com um pobreminha aí no trem. Eu não sei por algum motivo aí que aconteceu. Portanto, estava parado o trem aí. Ficou bastante tempo parado. Bastante gente. Olha só. Como estava lotado lá, o trem. E aí é na estação da Sé. Esse metrô aí que eles colocaram aí, né? Meio que é um buzeu aí, né? Eu gostei muito aí. É muito bonita essa estação. É uma estação assim. Muito linda mesmo. Muito bem feita. Eu gosto muito aí dessa região. E aí de cima a gente tem uma visão ali panorâmica. Olha lá o metrô lá embaixo. Essa estação, ela é geralmente lotada sempre de pessoas. Pois aí as pessoas vão para a Praça da Sé, que também é 25 de Março. E também o Brás. Ou pegar o Corinthians Itaquera aí. E descer lá no Brás para poder, assim, estar fazendo compra e trabalhar. Enfim. Ou ir para a rodoviária do Tietê. Daí eles têm acesso para muitos lugares de São Paulo. Perceba aí que está lotada por conta do trem que está parado aí. Aconteceu alguma coisa aí. E aí ele estava... As pessoas estavam esperando para se embarcar. Para poder ir de rumo aos seus trabalhos. As suas rotinas. É muito bonita aí essa estação mesmo, né? Ali atrás é a igreja católica. Aquela igreja bem grande ali no centro da Sé. Eu acho aquela igreja... A arquitetura daquela igreja é fenomenal. Muito bonita essa igreja. Inclusive eu vou lá. Vou filmar lá para mostrar para vocês. Vamos lá. Subir a escada aí. As pessoas com muita pressa para chegar no horário. Uns teve que sair da estação aí para embarcar nos ônibus. Porque o metrô estava nesse momento parado, hein? E aí as pessoas subindo aí a escada... Para sair para lá de fora da... Da estação aí na Praça da Sé. Aí é a Praça da Sé. Muito bonita. Bastante segurança aí. Quem for aí pode contar com isso. É uma região... No centro de São Paulo, a qual... Quantas pessoas que hoje já estão de idade... Que estão aí no norte... Que já passaram por aí... Ou até trabalhou aí... Hoje não pode vir por conta da idade... Ou por algum motivo... Pode estar apreciando aí as imagens... Aí da Praça da Sé. Olha lá a igreja. Eu acho essa igreja fenomenal. Muito linda mesmo. A arquitetura dessa igreja... Ela me deixa impressionado. Muito bonita. Muito bem organizada. Olha como está bonito aí. Era a Sé. Não está no vídeo... Mas tem bastante segurança aí. Quem for aí pode contar com isso. Por isso eu estava tranquilo aí... Gravando os vídeos. Para mostrar a vocês aqui... O canal Passeando em São Paulo. E aí... O canal Passeando... E aí... E aí... E aí... E aí... E é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Um abraço a cada um de vocês E assim até o próximo vídeo Fui